Matar um cavalo faminto? Com comida? É sempre difícil a tarefa de resgatar cavalos subnutridos. O desejo de fazer tudo o que é possível para que o animal recupere a saúde, inclusive fornecer alimentos de forma ampla, pode ser o impulso inicial. Infelizmente, o desejo em alimentar bem o cavalo pode ter consequências catastróficas, resultando em uma síndrome que pode levar à necessidade de eutanásia. Ainda que seja tentador prover acesso ilimitado à comida, quando se trata de alimentar cavalos famintos, menos é mais. Os cavalos dependem de reservas corporais de carboidratos inertes e gordura para abastecer diversos processos metabólicos. Estas reservas são constantemente preenchidas através da dieta. Em um cavalo subnutrido, estas reservas se esgotam e os cavalos começam a utilizar proteína para a produção de energia. Ou seja, todas as proteínas do corpo estão contribuindo para funções importantes, não sendo armazenada com o propósito de prover energia. À medida que a proteína é utilizada, o músculo esquelético e órgãos vitais começam a ser impactados negativamente. Quando um animal faminto, que se encontra com condição muito abaixo do desejável, recebe alimentação novamente, geralmente na forma de carboidratos, os níveis de insulina aumentam. Isto ajuda a mover a glicose da circulação para o interior das células e com ela, os eletrólitos. Isto resulta em níveis inadequados de fósforo, potássio e magnésio na circulação, bem como deixa as hemácias sem energia suficiente para levar oxigênio aos tecidos, o que resulta em falha cardíaca, renal, respiratória, com óbito subsequente. A experiência ensina que taxas de recuperação superiores são alcançadas quando reabilitamos esses cavalos usando forragem, contendo baixos níveis de carboidratos não estruturais, visto que isto limita a resposta da insulina. Podemos usar feno de gramínea, que idealmente deve ter níveis de carboidratos não estruturais menor do que 10%. Se avaliar em um laboratório não for viável, é melhor fornecer feno de alfafa, que geralmente tem baixo nível de carboidratos não estruturais e tende a prover quantidades adequadas de magnésio e fósforo. Quantidades muito pequenas de alimentos devem ser introduzidas, de forma que não seja fornecido mais do que 50% da energia digestível calculada, considerando o peso do cavalo atual. Há estudo com protocolos diversos para que a reintrodução à alimentação seja feita de forma segura. A síndrome de realimentação pode aparecer desde o primeiro dia até 3 a 4 semanas de realimentação. A chave para o sucesso na reabilitação consiste em começar com porções muito pequenas que forneçam uma quantidade de calorias limitadas e o uso de forragem e alimentos com teor de carboidratos não estruturais menor que 10%. Seguindo estas recomendações, ainda que com o desejo natural de entupir os cavalos de comida, isto irá aumentar as chances de sucesso em trazer o cavalo subnutrido à condição ideal. Se você gostou deste conteúdo, curta e comente. Por favor, divulgue para o maior número de pessoas para evitarmos que erros desse tipo sejam cometidos. A CIDADE NO BRASIL